Bom dia, pessoal. Para finalizar o teste aqui do Fiat Fiorino, vamos falar um pouco de consumo. O consumo é cada vez o negócio mais importante, porque o valor do combustível está super caro. Então, a Fiat Fiorino, pessoal, a gente já notou o consumo dela aqui, consumo médio 7.6 km por litro de etanol. Então, é um carro que teve um consumo interessante, eu acho que foi um consumo bom. É um carro que é muito leve, né? Então, como destaque aí pelo consumo, eu acho que a leveza do carro e esse motor 1.4, apesar de ser um motor muito novo, ele é um motor relativamente eficiente, mas a leveza do carro ajuda. Então, o câmbio de 5 marchas, eu acho que talvez por ser curto, você anda muito parte do tempo em 5ª marcha. Então, isso ajuda quando você está em estrada e tal, mas o consumo realmente me surpreendeu. 7.6, nessa média que a gente faz aqui, entre cidade, rodovia e estrada de serra, é um número muito bom, porque a gente tem visto números bem piores aí de consumo. Então, 7.6 é um número que agradou bastante. Então, é isso, pessoal, era um vídeo curto aqui para mostrar o consumo. Então, novamente, consumo médio aqui, 7.6, número que agradou. Quase 8 aí, no 8 é um número muito bom. A gente viu que alguns carros se aproximam de 9, alguns 1.0 mais baratos, mais leves, né? Mas para 1.4 é um número muito bom e a gente vê depois como ficou no ranking, mas é um número bom que eu acho que mostra um consumo contido de combustível aí. Então, para quem for usar esse carro para trabalho, alguma coisa assim, ele tem um consumo bem legal. Bom, é isso, pessoal. Abração, deixa o like, se inscreve. Valeu!